Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Denise Mulacheri e hoje eu vim mostrar pra vocês minhas últimas comprinhas variadas de produtos de beleza, cabelo e tudo mais. Vamos lá então, vou começar por ordem aqui. Comprei algumas maquiagens na Shein, da marca da Chiglã, inclusive em algumas delas, já fiz até resenha pra vocês, já mostrei lá no Instagram. E eu queria começar por esse produto aqui, que ele é um higienizador de pincéis, é um sabonete pra pincel. E o que eu mais tenho gostado da Chiglã é as embalagens. E olha que embalagem linda! Ele é bem grossinho, faz espuma, ó. Super legal, gente. Só senti falta de uma fragrância, sabe? Não tem um cheiro. Então, se tivesse um cheirinho, tipo, de fruta, alguma coisa assim, acho que ia ser legal. Aí eu comprei aquela famosa base, que eu já tenho resenha dela aqui no canal, tem vídeo rapidinho também pra vocês. Mas eu queria mostrar no vídeo de comprinhas, porque o que eu mais achei legal é a forma de como a embalagem vem, sabe? Na embalagem de papelão, mais no estojinho de veludo. E é uma base muito boa, gente. Eu confesso que eu tenho amado usar ela. Não é uma base mate, é uma base embalme, assim. A minha cor é a chantilly. E o valor dos produtos tá passando aí na tela pra vocês, tá? Juntamente com a base, eu comprei o pincel também, da Chiglã. Esse pincel que lançou junto com a base, que é um pincel meio que língua de gato, mais achatadinho, né? E ele é super gostoso pra aplicar base, super fácil de espalhar. Aí eu comprei, gente, isso daqui, ó. Que é um contorno. E olha que embalagem linda, gente. É uma embalagem fosca. A minha já tá suja, né? Mas olha, é um bastão pra fazer o contorno. E o outro lado é um pincel pra espalhar. A cor que eu peguei, gente, foi a Golden Sun. E eu gostei também. Mas confesso que eu não uso muito, não, gente. Raramente faço contorno. Na Shopee, eu comprei essa escovinha pra lavar o rosto. Vem essa parte de silicone e essa parte aqui, que é de cerdas. Eu gosto mais de lavar com a parte de cerdas. Eu molho, nem saio do meu banheiro. Coloco sabonete, faço uma vez mesculares, limpa super o rosto. E essa parte aqui eu não gosto muito, não, gente. Confesso pra vocês que eu acho dura e não uso. Uso só essa parte. E foi muito baratinho. Junto com essa compra da escovinha, eu comprei esse roller de pedra, né? De jade, que não é pedra nada, né, gente? É uma pedra, mas é uma pedra qualquer. Não é o roller certo, né? O famoso roller de pedra de jade, não. Pedra de quartzo, não sei. Que é pra você fazer uma massagem no rosto, né? Com hidratante. E é gostoso porque é geladinho, né? Então promove uma massagem mesmo. Eu comprei mais na questão da massagem. Eu gostei bastante, foi bem baratinho. Ah, um furinho, né? Um furinho não. Um trecozinho a mais pra nossa skincare. Ah, gente. Na Shiglan também, eu comprei esse delineador aqui. E ele tem as cerdas, inclusive é o que eu tô usando aqui. Ele é bem pretinho e ele tem as cerdas bem finas, gente. Ele é maravilhoso. Ele é super preto. Tem as cerdas super fininhas, do jeito que eu gosto. Eu guardo, gente, as embalagens pra gravar vídeo pra vocês, sabe? Porque ele é maravilhoso, gente. Esse é o rosinha, tá? Eles têm outros delineadores também. Mas é esse rosinha aqui. Ah, comprei um negócio, gente, da Shiglan. Que é um balm que remove maquiagem. É o Cleansing Balm. E olha como a embalagem é linda. Esse daqui, gente, eu nem usei, tá? Eu tô umas quatro semanas com ele parado aqui. Só pra poder fazer o vídeo pra vocês, pra depois eu usar. E olha que riqueza de embalagem, gente. Parece a embalagem daqueles produtos que você paga caríssimo, né? Olha, aqui vem Shiglan. Aí, aqui dentro, vem a espátula. Por que a espátula? Porque a gente raspa o balm. Vou abrir pra vocês. Você raspa o balm e remove a maquiagem. Tem um cheirinho bem gostosinho de baunilha, eu acho. Algo bem assim. Olha, gente. Tem a versão menorzinha também. Tem muito cheiroso. Eu achei que valeu, tipo, super a pena. O preço também é bom. E ele é muito bonitinho, gente. Eu vou levar lá no meu banheiro pra ficar junto com as minhas coisas de skincare. No aplicativo da Shein também, eu comprei esse porta-algodão. Porta-cotonete, né? Que você coloca aqui. E aí você pega aqui, ó. Mas eu não comprei o algodão pra usar. Porque eu gosto daquele algodão que não solta fiapo da Daiso. Aí eu comprei duas esponjinhas que já rolaram. Hoje eu tenho pela das minhas gatas, eu tenho que lavar. Mas comprei duas esponjinhas pretas. Elas não são tão macias. E também, quando molha, elas não crescem muito e também não ficam muito macias. Então, essas são esponjas que eu não recomendaria vocês comprar. Vou colocar a foto dela aí. Então, as da Ruby Rose é muito melhor. E tem outras muito melhores do que essa. Então, gente, não comprem essa. Vocês vão se arrepender. Porque eu me arrependi. Mas foi baratinho, né? Olha, da Shein, eu acho que foi isso. Aí, na época cosméticos, eu comprei esse produto da Sebastian. Que é um produto, é um tratamento pro cabelo. É um leave-in, né? Deixa eu ler aqui na parte que tá em português. É um creme versátil para pentear o talé. Ajuda a restaurar a umidade perdida do cabelo. Os novos tratos botânicos presentes na sua forma. Oferece um cabelo cinco... É um produto que oferece brilho, hidratação, efeito antifriz. Possui proteção térmica e protege contra as raias UV. E protege a cor do cabelo e tudo mais. Eu comprei mais por ser um protetor térmico, né? Então, ele tem um cheirinho bem gostoso. E eu queria muito testar alguma coisa dessa marca da Sebastian. E eu gostei, gente. Só achei que o cheirinho poderia ser um pouquinho mais gostoso também. Mas não é de tudo tão ruim. Ele custou R$ 49,00, acho, na promoção. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês. E eu vou continuar testando ele para vocês. Um produto que eu queria muito, que vocês falaram demais para mim comprar. É esse Clean's Day Oil da Radalabo. E, assim, gente, eu nunca tinha usado nada da Radalabo, né? Eu gosto muito do meu Clean's Day Oil favorito, é o da Biolet. Mas eu gostei muito desse, gente, ó. Aqui fala que tem ácido hialurônico e um blend de óleos de oliva e jojoba. Vem 200ml. Ele tem um cheirinho meio que um de azeite bem fraquinho. Não tem quase muito cheiro. Ele não é testado em animais. E é muito bom, gente. Eu gostei. Realmente, ele é muito bom. Não arde o olho. Remove toda a maquiagem, né? Você passa com o rosto seco, para quem não sabe. É um óleo que remove a maquiagem. Não deixa a pele oleosa, porque em contato com a água ele emulsifica, né? Emulsiona. Não sei. Sempre confundo essas palavras. Mas ele derrete na água. Sai, tipo, um leite com a maquiagem. É perfeito, gente. Ele custa um pouquinho carinho. Mas, assim, gostei. Vale super a pena cada centavo. Ali, gente, eu vi que tá super hypado esse desodorante aqui. Da Dana Cosmetics, né? Que é o herbíssimo de hibisco. Não sei, linha hibisco. E esse é a versão em creme. Olha. Que você gira aqui embaixo e o creme sai. Tá vendo? E falam super bem. Não é testado em animais. E custa R$3,00. Gente, é muito barato. Só que eu peguei esse daqui, ó. Bio Protect. E eu não gostei muito do cheiro. Na hora eu não abri para sentir o cheiro. Porque eu falei, ah, eu vou estragar. E não abri para sentir o cheiro. Mas eu não curti muito esse cheiro. Mas comprei. Gente, agora comprei as para o cabelo. Eu queria muito testar essa linha da Vela. A Invigo Nutri. É... Henrique? Não sei pronunciar, gente. Mas essa daqui, laranjinha. Custou um pouquinho caro. Foi R$180,00, R$191,00 na promoção. Mas os dois, por esse valor, geralmente só um é R$130,00, R$140,00, R$1,70,00. Então, assim, foi shampoo e condicionador. E é um litro de cada. E tá, tipo, por aqui. Você não lava o cabelo todo dia. Eu comprei no site da Amo Beleza. Não tem mais o link dos dois juntos. Porque a promoção acabou. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. É muito cheiroso, gente. Vale, tipo, super a pena. Um pouquinho do shampoo já limpa super o cabelo. O condicionador também. Ainda mais agora que eu tô com o cabelo curto. Então, vai render super, gente. Acho que vale a pena. Eu comprei esse protetor da Biorefra Lívia. Porque eu acho que agora, no mês de dezembro, a gente vai pro Guarujá. E ela não tem protetor solar. E a partir dos seis meses, já pode usar protetor solar, né? Então, ela vai estar com seis meses. E eu comprei esse daqui da Biorefra Lívia. E aqui tá falando que não tem fragrância. É livre de corante. Tem manteiga de karité. E alta proteção. É pra pele muito sensível. É a queimadura solar. Né? E aqui tem... Gente, eu não sei ler em japonês, tá? Porque aqui atrás tá escrito em português. Eu comprei no site da Amaro. R$69,90. E ganhei esse da Biorefra de brinde. Que esse daqui é o pra pele muito sensível. Esse também. Ele tem um efeito meio que de primer. E eu gostei muito, gente. Porque eu amo... Eu já usei o da Biorefra... Biorefra Aquahit. E já usei o da Biorefra azulzinho desse milk também. Da minha irmã e gostei bastante. Então eu acho que esse também vai ser muito bom. Estou ansioso pra testar. E o Kids eu mostro pra vocês depois. Quando eu usar na Lívia. Deixa eu ver, gente. Vai te mostrar pra você ver. Comprei esse rímel aqui da Avon. Paguei R$10,00. XX Crush. XXL Crush. Ele fala que é a prova da água. Mas aqui embaixo derrete. E eu não gostei muito não, gente. O outro de outra embalagem eu gostava mais. Esse eu não gostei tanto. Não sei se vale tanto a pena. O que mais, gente? Eu acho que é isso que eu comprei. Não vou mostrar pra vocês. Eu ganhei... Ah, vou mostrar pra vocês que eu ganhei da minha prima aqui. Das minhas primas. Esse daqui eu ganhei da Nath. Que é um perfume da Ruby Rose. E esse é um shampoo a seco da Ruby Rose. Fiz resenha lá no Instagram. Se você ainda não segue. É arroba Denise Mastieri. E também ganhei, gente. Esse perfume aqui da Capricho. Tem os superpoderes. Porque eu gostava muito desse daqui, ó. Pra vocês verem que eu até tenho ele. Porque eu fico bom de usar. E a minha prima tinha falado pra mim que ficou com outra embalagem. E aí ela me deu esse daqui, né? Aí eu vou usar agora, né? Fico bom. Mas eu confesso que depois que a Lívia nasceu, tá muito ruim pra mim usar, sabe? Perfumes, coisas. Porque acaba passando pra ela. Eu tenho medo dela ficar colherdinha. Gente, essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.